Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do que? Do mil graus? A gente tá aqui no Overwatch, que a gente vai fazer uma coisa que a galera adora, né? A galera gosta de treta, então a gente vai fazer o que? Vai fazer o X1, bora fazer campeonato de X1 da Central. Mas como assim treta? Eu contra a Hag, eu venci já. Então não tem treta nisso. Não existe treta. Mas vou colocar você na cadeia junto comigo. Olha, os nossos competidores já estão a postos, temos o Mr. White, temos o Mr. Hag, e temos quem vos fala, Mr. Lion. E estamos aqui na Arena Clickbait, o nosso mapa aqui preparado pra poder fazer a nossa disputa. Você caiu no bait e não vai ser X1, vai ser 2 vs 2. Regras. Não tem regras. Não vale dedo no toba. Não vale dedo no toba, tá? Não vale beijo na boca ainda, só depois, só no backstage. Iniciando primeira rodada. Olha lá, primeira rodada, Hanzo. Vamos lá, vamos lá. Vou acertar uma skater em você. Esse personagem que o White tá jogando pra impressionar o Arch, vamos ver se ele vai conseguir me matar. Primeiro que eu só falo com quem faz mais de um vídeo por semana. Tem que fazer mais que um vídeo por semana. Eu nem sei cadê esse gordo balofo, velho. Uh, louco, já tá lançando aqui as flechas loucas. Ah, eu esqueci que eu não tenho mais o espalha. E o Hag ativou ali, o Hag ativou ali as flechas rápidas. Ah, meu Deus, gente. Uh, louco, bicho. Um headshot. Ah, para mim, eu fiquei ganhado. Olha, ele tomou dois tiros. Um na cabeça de cima e um na de baixo. Ervilhada na cara. E agora a gente foi o quê? Vai lá, x1. Não tem problema não, você acertou a minha cabeça, mas agora vai comer as bolas. Ui, que delícia. Você viu ali o Zenyatta dele? O Zenyatta dele não mata. Aí ele fica fazendo malabarismo pra ele no sinal. Nossos concorrentes aí estão aqui, ó, preparados. Ó, 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 ó o Prefire. Ó o Prefire, Prefire já tá rolando, tá nervoso. Dedinho nervoso. Olha lá, 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 lá. Uh, o Hag leva um dano. Levou? Não, não levou dano. Tá maluco? Leva dano? Não, pô. Uh, meu Deus, olha lá, já tá começando. Olha só, olha o Prefire. E o White tá levando dano, o White tá levando dano. O White já tá com menos da metade da vida. Vai correr já, vai correr já. Vai correr ali, chão. Vai se recuperar porque tem escudo. Olha só, o Hag já tá chegando, ó, violento. Olha só, ele bate. O Hag começa a levar dano. Ai, meu Deus, tá empatado, hein? O Hag aqui tá tentando encontrar o White. Qual é isso? Meu Deus. Caraca, mano. Se esconde não, White? Aparece aí. Mano, em terra de cego, Zenyatta é rei. Aí, 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 olha lá, o Hag não percebe. O Hag tá levando dano. Tá levando a Orbe lá da desgraça. Olha lá, o White já tá batendo. Ih, correu! Mais um ponto para Mr. White. Deixa ele ganhar, deixa ele ganhar. Pera aí, ele mandou no meu privado aqui, ó. Me paga um salmão que eu deixo tu ganhar. Não entendi isso aqui, não. Agora, olha só, eles vão de Widowmaker. Ó, a Golden Gun do White. Oh! Oh, my God! Alguém quer falar alguma coisa aqui ainda? Inhuman reactions! Olha só, cara, a gente já tá 3x0 pro Mr. White. Já posso pedir música do Fantástico? Já pode pedir música do Fantástico. Nossa Senhora, olha só, já começou os mísseis. Hag também solta a mísseis. Tá balanceado, hein? Tá balanceado, as vidas estão basicamente iguais. Ah, headshot, headshot. Ih, o Hagvai está com... Ih, o Hagvai está com... Ah, mais um ponto para White. Pera aí, gente. Isso aqui tá no Easy, por acaso? A diva que disse, não fui eu. Achei babaca. Ah, não, não. Winston, ponto do jogo. Ó, nunca vi o Heihard. É isso que é engraçado. Olha só, a batalha de Winston é aquela coisa bem tática, né? Aquela coisa bem cagão, bem esquadrão cagão. Você percebe que os primatas... Opa, começou. Olha os primatas aqui, tem que ter se matar, já começa ali o soquinho. Cadê? Não tem soquinho. Tá só no raio. Ih, pulou. A vida tá muito igual ao White. Uhul, o Hagvai ganhou. Meu Deus. O que foi o White? Olha só, mano. Olha a velocidade dos cidadãos. A gente tá com... Os dois com skin de futebol, beleza? Bem, bem Copa do Mundo. E olha só como vai. Olha só como... Mano, ninguém se dá... Se ninguém se bate... Ó, o Hagvai dando soquinho. O Hagvai dando soquinho. Mano, isso aqui não vai dar não, velho. Mano, isso daqui vai ser difícil. E aí, como é que vai ser pra vocês matarem, velho? Eu acho que a gente tem que parar de curar, hein, Hagvai? Volta pra tua base, volta pra mim. Vamos fazer um acordo entre Trump e King John 1 aqui. Trump e King John 1. Não tá dando muito certo isso aqui não, Hagvai. Tá rolando. Não tá rolando. Hagvai, volta pra tua base. Ai, meu Deus. Ela tá fechando... A gente morreu, cara. Levou o HS. Aqui é Brasil. É Brasil na Copa, rapaz. Eu parei de curar, é isso? Não, o Hagvai deu muitos HS. Eu tô escutando um choro? É isso mesmo, ué? Um choro? Chorando? O choro tu vai ouvir agora. Depois da... 4x2. O Hagvai já conseguiu duas rodadas agora pra empatar, basicamente. Eu vou dar o ferrão em vocês. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus. Quem vai congelar quem? Meu Deus. Que troca? Que troca é essa de... Ai, que troca, troca delícia, mano. Ninguém se acerta. Ah, o White tá levando dano. O White tá levando dano. Olha só. Agora tenta congelar o Hagvai. Tenta congelar o Hagvai. Tá dando uma descuadrão cagão o White, hein? O White tá com medo. Isso não é medo, é estrategia. Ó, o White correndo atrás. Nossa senhora, vai pegar por trás. Oh, meu Deus. O White tá indo por cima. Oh, meu Deus. Que situação pro Hagvai. O Hagvai fugiu. Meu Deus, ele tinha mais uma barreira. Caraca, velho. A situação tá complicada pros dois. Não. E morreu. Derrota. A vitória vai pro Mr. White. White. Ah, o favorito venceu, né? Parece que não. Na verdade, você sabe que eu deixei você ganhar porque eu fiquei com pena, né? Porque eu sou muito mais legal com você. Você deixou? Você deixou eu dar o Sentir aí? Confira comigo no replay ao vivo aqui na central. Olha só. Quem a gente fina é corta a cena. Quem a gente fina é pula essa parte do vídeo, hein? White, como é vencer o X1 do Hagvai? Normal. Tô acostumado. Tinha babaca. Olha lá, X1 de Reinhardt aqui na arena clickbaits. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer um baiting, tipo, que eu vou dar o dash e não vai ser dash. Não quero falar nada não, mas ele tá ali do lado, hein? Lá dentro. Olha, ele descendo a escada ali, ó. Olha, ele vai dar um dash, ó. Deu um dash, tá pro outro lado aí, ó. A pessoa saiu atrás. Ah, não. Não, Lion. Pelo amor de Deus, não me envergonha. Caraca, quase, hein? E o Meiro tá como? Ai. Vou te deixar preso aí, mano. Olha só, vai fechar aí, hein? Área de captura em 13. Cuidado, Lion. Não. Ah. O que que eu fiz? É rirboso. Ah, não. Ah, 15 de vídeo. Caraca, White, você trolou demais. Que dash foi esse, cara? É que assim, eu quero contar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa chamada ejaculação precoce. Vai, Naruto e Sasuke. Naruto! Sasuke! Aí vocês dão um beijinho no final. O Lion é Team Naruto. E o White é Team Sasuke. Ah, o Naruto ganhou, né? Fazer o cara, né? O T-R-Lixo. Nice, o Red XOT. Briga de farinha. Vamos lá. Voar, voar. Subir, subir. Vamos lá. Se eu perder essa, eu quito. Cara, vamos lá, hein? Será que... Quem será que é isso? Se eu perder essa, eu quito. Opa! Foli. Ah, não! Não! Foi direct? Ah, não! Foi do direct! Eu falei. Eu bati no peito e falei que eu sou o macho do rolê. Oh, no Spanso! Ih, uma treta. Não, 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 não! Nossa, o Lion, dá um soco nele. Lion, dá um soco nele. Oh, não! Não, não, não! Não! Não, não! Era só dar um soco, cara! Desgraçado! O Hag dá claramente pra ver quando o narrador está torcendo pro outro. Batalha. Porque ele dá spoiler. Ele dá um soco. Não, não, não. Eu sou uma pessoa imparcial. Totalmente imparcial. Hashtag Lion. Essa daí o Lion vai perder porque ele não sabe jogar com a russa. Ah, ganhei! Que tensão, velho! Que tensão! Mano, sério, eu odeio jogar com essa piroca desse lado. A piroca nunca encaixa, velho. Nunca encaixa, sempre fica escapando. Não vale cura, não vale cura. Aqui não vale cura o quê? Não vale cura, mano. Chora, Wife. Chora. Ó, começo do jogo falou tudo. Não há regras. Não há regras. Não há regras? Então beleza. Sai fora! Olha que legal jogar de ceninha aqui, ó. Tá pulando pelas paredes, ó. Me curando, ó. E aí? Vai fazer o quê? Vai ser legal? Eu vou te empurrar pra fora da zona de... Final do jogo, cara. Você vai ver. Olha, Raik, você ganhou o X1 de lúcio. Eu acho que... Não, eu ganhei o X1 de lúcio. Eu só deixei... Você não tá entendendo, cara? Eu deixei o White ganhar. Ele é mó lixo, cara. Ah, tá. Entendi. Vai, White. Não foge, não foge, não. Ó o perigo, ó o perigo. 16, 15, 14. Tá chegando. Vamos ver quem que vai ganhar essa daqui. Vamos ver quem fica mais alto. Olha só. Já tô fazendo aqui o parkour da Ayrton Senna. Ó, quem empurrar o outro agora ganha, hein? Ó, tô empurrando aqui. Olha só. Ih, o White acordei. Ih, o White acordei. Tá falando muito, muito bom. Empurra, empurra. Uh. Ah, meu Deus, tá muito fora. Cadê ele? Cadê o cidadão? Ah. Derrota. Eu falei, eu ia empurrar o cidadão pra fora, velho. Eu falei. Vai, Brasília. Ah, pelo amor de Deus, cara. Lion, se não ganhar, aqui tá do jogo, Lion. Mano, eu tenho que representar, velho. Não tem essa. Eu tenho que representar, não é possível. Eu acho que ele ganha. Ih, o outro já tá entregando o jogo aí, ó. Tá vendo? É comprado. Tudo comprado, jogos da central. Muito legal. Agora luta onde ninguém encontra ninguém. O White tá andando agachadinho. Dá mais spoiler, dá mais, velho. Tô sentindo medo. Ô, White. Tô vendo você aqui, cara. Vem cá, bora brincar, cara. Ih, perdi. Olha como vai o cidadão aqui, rapaz. Tá com medo, velho? Esse tá atrás, velho. Ha, ha. Oh. Oh. GG. GG. Vai, Brasília. A gente joga com o que pode, né? Vai, Brasília. Só caiu o herói ruim, velho. Ó a jogada do Mr. White pra compensar a derrota. Ele ganhou o quê? Pô, essa mecha no olho aí que me deu pra... Ganhou o L'Oreal Paris na cara. Olha isso, mano. Cinco de vida, velho. Eu só precisava dar um tapinha. E esse maldito... Olha, ele dá o soco. Você não acreditou? Não, eu queria dar o soco. Eu sabia que ele tava com pouca vida, mas eu não consegui chegar perto. Eu só quero fazer um pronunciamento. Eu só queria dar alegria pro meu povo. Só queria dar alegria pro meu povo. Você acha que o Hag vai ganhar, cara? Acho que ele tá empolgado pela última derrota. Eu tô sentindo o cheiro de que alguém tá gorando coisa ruim. Tá gorando. O Dog. Vamos lá, de Hot Dog. Hot Dog é mais gostoso. Comigo não cai o Roadhog. Porque é tipo, Reinhardt, Kai, Genji. McCree nada, né? Cadê o McCree que tem Golden Gun? Não tem. Hag, corre menos. Tu acabou de almoçar, velho. Faz mal. A estratégia do X1 não é puxar. Vai puxar e dar um beijo. GG. Caraca, só os tiros na nuca, velho. Peraí, peraí. Ele tava de frente pra você. Como você atirou na nuca? Então, como é que você atirou na nuca, animal? Cara, o meu tiro atravessou o seu crânio e foi bem na nuca. Essa é a proposta. É justo, explica certo, gente. Ó o Hag ali, como vai. Caraca, eu odelei chato. E lá vai o Lai. Joga a bola direita na cara dele. Joga a bola esquerda na cara dele. Aí vem o Hag jogador de bola no tempo. Não! Não! Pouca vida! Não! Olha a vida do Hag! O que é isso, Lai? Você chocou minha bola lá? É isso mesmo? Olha a vida do Hag! Quase que eu mato! Opa, vamos lá! Vamos então, Lai. Soldado de novo, não. Hag, não decepciona, cara. Certos tiros, cara. Você tem que mirar no inimigo. Vai, Hag! Vai, Hag! Vai, Hag! Uuuu! Não! Redechou, tá? Jogou o que sabe. Agora você vai perder pro meu vídeo. Eu vou até com a Kral. Opa! Onde você tá, cara? Que isso? Você tá jogando com o Hanzo ou com o... O macaco? Cadê você, Lai? Ele tá no Jogote, cara. Não é bait. Só a arena aqui, ó. Olha lá. Eu sabia que ele ia ativar e eu matei. Mano, que jogo de comadre, velho. Não! Olha a vida do cidadão! Não! O Lai é um pediu pra perder, tá ligado? Farinha. Vamos lá, farinha. Não é possível que... Farinha eu só gosto com feijão. Opa! Só do Hag. Opa! Morre! Morre! Ah, tô de Thor, Bjorg. Agora vai. O Hag gosta do Thor, porque o Thor ataca sozinho, sabe? Isso, ferrou. Que isso? Que isso? Vem cá, Hag. o rádio conseguiu dar os incríveis 20 de dano agora é hora se tivesse vindo os heróis que a gente viu para ti eu tinha ganho mim 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 para mim ninguém lúcio hoje ninguém não precisou ter habilidade não exatamente não sei que o caraca mano nossa senhora não levou uma ervilhada na testa do milho gg então até usar em vitória caraca olha só confira comigo no replay esta feijãozada olha o que a gente matou cara olha aqui que eu estou aqui bonito que bonito caraca e assistir aí olha olha grandes tiros para fire olá olha olha tu para um jump fortnite do caramba na testa tivemos então os nossos jogos da arena clickbait e o vencedor né com duas vitórias fui jo fui eu ganhei então temos aí o nosso placar fez mais que obrigação é dono do cara temos então lá é um com dois pontos em segundo lugar com a medalha de prata temos o mister white né em segundo lugar com uma vitória e em último lugar tadinho mister hag com zero vitórias não tem problema no terceiro lugar ainda só não pode mas enfim vocês conferiram aí a nossa arena clickbait nosso campeonato de x1 de overwatch lembrando que para mais mil grau para mais vítima para tudo muito mais é só se inscrever na central clicar no sininho de notificações para não perder os upload do mil grau e também não se esqueça de também checar o nosso site oficial portal central link na descrição lá você fica de olho das últimas notícias do mundo dos games filmes e séries beleza então white tem alguma coisa um discurso de segundo lugar cara eu só queria da alegria para o meu povo e você rai o que que você tem a dizer eu vou esperar o pagamento por ter deixado vocês ganhar eu vou esperar o pagamento muito obrigado a todos vocês agora pela atenção espero que vocês tem um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais falou eu vou esperar o pagamento muito obrigado a todos vocês